Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta, DJ do baile te sarra pirata DJ do baile te sarra pirata Fique, fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, a xereca pisca DJ do baile, de sarra pirata Tu joga pra trás, tu costa e encosta, costa e encosta, DJ do baile te sarra pirata Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, a xereca pisca DJ do baile, de sarra pirata